Bem, Alec, sorriso e gargaleado. A Nathalie é uma gargaleodóloga. O que? Margar galeodóloga, especialista em gargaleadas. Você acredita que ela gasta todas? Não acredito, eu adoro gargaleadas. Sabe como eu mais gosto? Eu quero que eu comecei a gargaleadas. Eu quero que a gargaleada só... E é aquela pessoa que eu pego a gargaleada. Eu esqueci o nome dela, cara. Eu esqueci o nome dela, é o nome dela. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. É que tem gente que diz que não sabe a vida. Sabe a vida, é só para que você se entreguem. Claro, e por isso que eu falei para você vir aqui. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia praticar, todo mundo junto. E Nathalie podia ensinar a gente a dar uma grande gargaleada. É! Você vai ter que dar uma musiquinha, foi? Aí, então, a aula de ensinar todo mundo aqui é dar uma boa gargaleada. É, e eu vou precisar da ajuda de todo mundo aqui. De você e você também. Claro! É assim, ó. Quero que vocês façam o que eu quiser, ok? Então, assim, ó. Chacoalho, falta saíça de anjão. Aproveita e relaxa o coração. Inspira a bomba, olha pra vida melhorar. Agora eu quero ver todo mundo gargalhar. Agora pronto! É, deixa todo mundo, gente. Aqui e vocês aí. Mais alegria, pessoal. Vamos lá, é assim, ó. Chacoalho, falta saíça de anjão. Abromei e relaxa o coração. Inspira a bomba, olha pra vida melhorar. Agora eu quero ver todo mundo gargalhar. Não, 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 não. Não, não, não. Tá, é isso aí. Legal, tá, é isso aí. Legal, tá, é isso aí. Legal, tá, é isso aí. Música O que tem no coração? 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 O que tem no coração?